Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer um saco multiuso. Um saco que você vai fazer, que tem várias utilidades. Então, pra fazer, eu sou a Ângela de Jesus, do ateliê Angela Articane Ideias. E se você não me conhece, já tem várias aulas aí. Só você fazer uma maratona comigo, que você vai aprender muitas dicas, muito passo a passo. E esse canal, ele é focado pra iniciantes e pra quem já tem alguma noção da costura. Então, tá. Pra gente fazer, nós vamos usar a medida de 40 de altura por 30 de largura. Então, a 40 por 30. Iremos usar também aqui nosso viés, que eu cortei no tecido dobrado, 4 por 55. E fui no ferro, já adiantei. Dobrei aqui um centímetro, nas duas pontas, pra ficar certinho, tá. Agora sim, ó. Nós iremos fazer o procedimento aqui de fechamento aqui do nosso saco, né. Então, não tem segredo, é só você fazer um pé de máquina, né, na lateral e no fundo. Lembrando que esse aqui é o filó, tá. É o mais recomendado pra você fazer esses saquinhos. E tem uma dica aqui também na hora da costura. Quando você for fazer a costura, você tem que colocar no ponto menor, tá. Coloca no número 2. Por causa dos furinhos, né. E pra ficar bem firme a costura, pra não ter problema de descosturar quando você for colocar alguma coisa aqui dentro. No caso aqui, eu vou fazer pra colocar... Pra levar esse saquinho pra feira, né. Pra comprar verduras. Lembrando que a gente tá na época ainda de pandemia. E eu vou utilizar pra isso. Pra colocar frutas e verduras quando eu for comprar. Então, pra gente fazer, eu já vou na máquina e vou fazer um pé de máquina na lateral e no fundo. Mas antes da costura aqui do nosso saco, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer a costura aqui. Vou fazer a costura aqui de zigue-zague. Toda... Toda esse... Na verdade, essa costura aqui já é pra firmar o tecido pra gente, na hora da finalização, não ter problema, né. Porque pra ficar bem firme, nós vamos fazer duas costuras. Que é a do zigue-zague e depois a costura final, né. Então, eu já vou na máquina e vou fazer essa costura aqui. E vamos dar sequência. Então, a costura foi feita. Nossos zigue-zague. E assim, ó. Existe outra... Uma dica legal aqui também. É um detalhe de você não esquecer de sempre trabalhar com a linha da cor do tecido, tá? Porque se tiver alguma imperfeição, não aparece porque você tá trabalhando com a linha da mesma cor. Se você ainda não tem aquela coordenação boa, assim, de costura. E já te convido também pra participar da aula que eu... Eu dou uma aula de treino de costura. São exercícios muito... É o que você mais usa na costura. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você ainda não tem esse domínio, vai lá, assiste essa aula. E pratica do jeito que eu falo no vídeo. E depois volta pra me falar o resultado que você teve. Que eu tenho certeza que vai ser um resultado muito bom, tá? Então, tá. Eu já fiz a minha costura. E agora sim eu vou costurar aqui o meu saco. Lembrando do detalhe da linha da cor do tecido, né? Aqui vamos trabalhar com branco. Porque o filó aqui é branco. Então, vamos lá. Então, já fui na máquina. Fiz a minha costura no zigue-zague. Com a mesma numeração, número 2, né? Pra ficar bem firme. Você não tem problema de você... De descosturar, né? E não esquece que você vai ter que dar o retrocesso no começo. No começo e no final. Pra não desmanchar a costura. E assim, agora eu vou desvirar. Você faz esse aqui muito rápido. Dá pra fazer 10. Dá pra fazer muita. Na verdade, dá pra fazer muito mais que 10, né? Se você é iniciante, você já consegue fazer 10. Se você já tem prático, você vai fazer muito mais. Isso aqui é uma ótima opção de venda agora. Aproveitando essa oportunidade que temos agora de usar coisas mais, assim, duradouras, né? Pra não ficar usando aquelas sacolas. Por conta do vírus que tá solto ainda, né? Então tá. Já fiz isso. Vou pegar aqui, ó. Dobrar o meio. Faço aqui meu vinho. E vou colocar aqui, ó. A parte do meio. Eu vou colocar... Nessa linha aqui, ó. Vou pegar essa dobra. E vou encaixar a minha dobra que eu fiz aqui também. Então eu vou encaixar. Não existe segredo. É só você pegar marcação com marcação. E vai colocando aqui os alfinetes, os clips, né? Que você tiver. Porque tem que ficar aqui uma sobra, mais ou menos, de um centímetro, tá? Tá. E um detalhe também que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Eu vou usar essa... Esse cordão, né? Vou usar mais ou menos aqui. E sempre assim, ó. Você pega... E vê o tamanho que dá aqui, o total. Aí você faz o dobro dele. E eu vou usar essa pecinha aqui também pra gente... Fazer a finalização pra o fechamento do nosso saquinho. E agora nós vamos fazer a nossa costura de segurança aqui. Pra prender bem. Aqui eu vou fazer, novamente, o zigue-zague. Toda a minha volta, né? E antes da costura, você faz o teste aqui pra ver se tá encontrando ponta com ponta. Pra não ficar errado. Tem que ter essa sobra aqui, ó. Aqui deu mais ou menos... Medida de dois centímetros. Eu já finalizei. Coloquei o cordão aqui. Só que depois, quando eu fiz o fechamento... Essa parte que eu deixei aqui, de dois centímetros, ficou assim, aberta pra fora. Eu não gostei do resultado. Então, eu fechei direto, tá? Fiz uma costura direta aqui, pegando a parte aqui do tecido e descendo pra ficar igual. Então, se atende pra esse detalhe. Eu não gostei da estética que ficou, mas se você quiser deixar daquele jeito, é só você seguir. Então, assim, pra você fazer reto, é só você diminuir mais aqui, né? E cortar... Na verdade, assim, ó. Quando você for fazer... Vamos recapitular pra ver se você entende melhor. Quando você for fazer, se for a altura... O tamanho de 40 por 30... Aqui você faz... Aqui você faz 31... Pra você dobrar, né? Pra fazer aquela dobra pra ficar pra dentro, assim, certinho. E pra ficar assim... Terminar o acabamento total aqui do tecido, tá? Não esquece desse detalhe. Então, assim, eu já desvirei. Quando puxa, fica normal. Fechadinho, né? É assim que eu queria. Agora, é só você pegar essa peça aqui. Aqui a gente chama focinho de porco. Eu não sei como você chama na sua cidade. Aí eu vou aqui, ó. Colocar os dois cordões em cada buraquinho desse aqui. Não tem segredo, né? Só colocar. E depois você faz... Pra finalizar, você faz um nó aqui no final. E esse foi o resultado do nosso trabalho. Perfeito. Como você pode ver aqui, ó. Cabe bastante coisa. Uma peça muito utilitária. Você vai usar bastante, né? Você precisa. É uma peça que a gente precisa bastante. E assim, ó. Pra fazer... Pra levar as compras. Eu indico fazer umas 10 dessa aqui. Porque, assim, cada uma cabe muita. Independente da quantidade, umas 10. Já dá pra você fazer. E levar pras suas compras, né? Essa foi uma sugestão. Que eu te falei. Que eu quis fazer pra mim. Pra mim fazer compras. De verduras e frutas. E colocar aqui. Mas você pode fazer. Como é um saco multiuso. Você pode fazer pra várias coisas também, né? Você pode fazer pra guardar peça íntima. Vale agora da sua criatividade, né? Então, assim. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Clique em todas. Pra você receber todas, né? Em primeira mão. E comente pra mim o que você achou dessa aula. Se foi útil pra você. E eu vou ficando por aqui. Te aguardo. Até a próxima aula. Tchau.